Mano, mano, hoje tá pra sair daqui, a nova vez do canal aqui de 24 mil inscritos, mano Mano, muito obrigado, mano, por essa meta que você vai chegar a 24 mil inscritos, mano Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, que me acompanha até hoje Se você não for inscrito, mano, já se inscreve aí, mano, dá um like Que também vai ajudar bastante, mano Hoje vamos falar aqui sobre alguns vídeos que eu vi que tá sendo adicionado no catalog Que eu já falei uma coisa antes, que foi quando o Roblox tava adicionando as traduções Eu postei um vídeo aqui do novo óculos de grátis, você não viu, vai lá, vai tá no card, mano Você subir no card, clicar naqueles e pega lá, mano, é de graça, mano, não sei pra você pegar Porque o Roblox não vai tá adicionando uns demais Esse óculos aqui, ou esse vídeo aqui, eu pedi pro Marcelo gravar, mano, porque tipo, mano, tá muito bem Tá com febre, com dor de cabeça E a garganta tava um pouco doendo, tá, porque eu ia falar muito e eu ia pedir pra ele gravar Então eu peço que você vá lá, dê seu like e assiste lá Eu posso ficar no Marcelo também, mano, o cara gravou pra mim lá Mó de boa, mano Se quiser virar membro aí, vira aí, você acredita que seja membro E vê lá o que você ganha, você vê aí, mano Não é obrigado a não Vira se quiser, mano, até postei no Twitter aqui, mano Quando eu cheguei aos 23.000 Se tiver Twitter, mano, olha lá E me segue Eu postei esse aqui, mano Teve um inscrito aqui que ele até comentou aqui, mano Aqui, ó Vídeo 4.000 Pode parecer pouco Mas se botar todas essas pessoas em uma sala, não ia caber nem se for Então é muita gente, parabéns Mano, isso é realmente pessoas que tem... Que 10 inscritos achar pouco Eu com 23.000, mano É muito, mano Quando eu tinha mil inscritos Eu já achava muito, mano Mas bora lá, como eu vou mostrar os itens aqui, mano Lembrando, eu nem segue lá no Twitter, lá, mano Os itens que eu mostro, eu acho que perder o cartão logo do Roblox já dá pra ouvir Eu vou aproveitar que já tá aqui Entra aqui no meu grupo do Roblox Olha só, mano Bateu os 23.000 inscritos E bateu os 3.000 membros aqui no grupo do Roblox Se você não entrou, entra lá, mano Se você aparecer no vídeo aqui Esses foram os últimos inscritos e inscritas Que entraram aqui no grupo Que, mano Se você aparecer aqui, você aparecer lá Pelo grupo, pelo grupo já vai no Twitter Entra no grupo do Discord Pode botar na descrição E aqui no canal do YouTube, mano Eu vou testar aqui pelo Roblox Pra ver se dá pra entrar Vou aqui no catálogo Que foi adicionado no catálogo Eu acho que são 2 ou 3 itens, mano Eu acho que é do México, mano Eu não tenho certeza Mas eu vou dar uma pesquisada aqui E vou ver se é do México ou não Eu tenho vários itens logo Que tem sido adicionado Ok, são os 2 itens, 5 de um logo Só vou dar uma decidinha aqui, mano Que, quando você der isso aqui Você vai ver aqui, ó O internet, o que é o espanhol O que é o 6 Tem várias outras línguas Eu não sei se é que é isso Mas deve ser do México, mano Se eu não me engano Acho que deve ser esses 2 itens aqui Se você ver os itens que atualizou Que acabou de lançar Você clica ali em ver todos Aí vai carregar Só que você vai carregar Mas sabe que sua net é da NASA Não, minha net é da NASA Mas não tinha nada da NASA não Aí você vai aqui Tá ligado esse nome aí Revelances Sei lá Você clica em Clique aqui E clica aqui Nossa, sabe aqui Você clica em atualizado recente Atualização recente Mano, tô clicando, tá sumindo esse aqui Ah, atualizado recente A mostrar os itens mais recente Que foi adicionado no catálogo Esses daqui Aqui, mano É 3 itens, mano Também tem esse aqui Esse sombreiro dog, mano Deve ser do México Esse aqui, mano Esses daqui Sempre fica aqui Que é a Limited Que eles sempre vão mudando O preço para tentar vender, mano Tem 29 mil ainda Roblox Mano, só pra você ver uma coisa O Roblox Ele não abaixa Ele deixa a venda Em 1 mil em 1 por ano Mas ele não abaixa o preço Tudo Só pra ele ganhar mais robux Mas robux não ganhar mais dinheiro Porque o Roblox não quer robux Os robux eles ganham dinheiro, mano E esse aqui É o item aqui, mano 5 de mel, mano Eu não pedi 5 de mel O que que é? Ele é de ouro Fica no ouro Você tem um dia pra comprar ele Aqui, ó Ele vai ficar aqui no seu ouro Aqui Ele é um gatinho Que é bem topzão, mano Tem ele Tem outros Eu não sei porque o Roblox ainda Não adicionou a tradução ainda De A francês Eu não Acho que era a França Mas Eu vou lá pesquisar Aqui, ôi França 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 é o que você sentia, velho? Mano, eu não lembro Mano, eu sou muito burro Então Aqui, eu vou botar francês Aqui, meu Francês Deve ser que a quesita Deve ser da França Se eu for Não vai ver agora Não, eu botei frases Aí, caraca Vou botar França Só por 6 de tiro França França Mano, na moral É, mano Eu acabei de dar uma pesquisada Aqui O que eu vi França Tudo errado É porque uma mão Tem que ficar segurando o microfone Então eu seguro o mouse Aqui, mano Não tô com o headset Aí, mano Quem quiser doar É nóis Mas, mano Aqui, ô O negócio aqui É da França Esse aqui Eu não sei Se esses itens Que é da França Mal daqui É o 5 de mel, mano Lembra? É dois itens Que um é esse gato aqui E o outro Esse cachorro Esse aqui é o chapéu Normalmente Aquela cabeça do cachorro Vai ser tipo Meio que ser o rosto O chapéu Vai ser o chapéu mesmo Ou vai ficar por cima É Do jeitinho que eu pensei, mano Daqui também você tem Um dia pra comprar Esse item, mano Eu não entendi, mano Que o Roblox Tá adicionando Alguns itens Da França E não está adicionando A tradução, mano A tradução Eles colocaram aqui Ó Já mostrei já Mas, às vezes, eles colocaram Pra espanhol Ah, já tem o francês aqui, mano Ah, tá Agora que eu vi, mano Tem a tradução francesa Agora, eu não lembro Se tem só esses itens da França Ou se tem mais Lembrando que esses dois aqui É novo, mano Se aparecer mais aqui É porque Vou dar uma procurar aqui E se achar Eu volto Ok, eu escrevi de uma mão só Tá, tem que sair na moral Ok, ó Eu dei uma pesquisada aqui Eu pesquisei França aqui, mano E pelo jeito Acho que aqueles foram Um dos únicos Cintas de ser Adicionado no Roblox Mas, tipo Eles não colocaram O nome da França E eles lá, mano Aqui eu pesquisei Aqui, ó Tem até o nome aqui Todas as categorias Eu não pensei em outro Vou pesquisar aqui, mano Só mais um Acorre chapéu aqui Nessa Mas, nessa aqui Eu vou mostrar Acho que é parte do ponto É equipamentos Eu acho que é Equipamentos, mano Vocês viram que Não é mentira, mano O Roblox Tá terzo, mano Tira a venta Aqui, tá vendo Aqui, mano Falta eu pegar Alguns eggs ainda, mano Falta dois Eu não peguei Que os mapas É tudo Largado Fica tenso Acho que é aqui Acessório Aqui, ó Chapéu Eu vou no chapéu E aí, tá na aba De pesquisa Aqui, vou botar Aqui, ó E apareceu um Aqui, ó Vamos botar o nome França Aqui Pra ver se aparece Se não aparece França Aí não aparece Não Eu posso tentar Colocar o mesmo Nome Que tá aqui Embaixo Que eu posso Botar aqui, ó Cri Française Eu posso tentar Colocar aquele mesmo Nome Française Vou ver se aparece Mas provavelmente Não vai aparecer Porque O blog Nós devem estar Começando a adicionar Por agora Alguns itens Por causa da tradução Foi igual Aquele chapéu Que eles adicionaram Vou dar uma mostradinha No chapéu Só pra vocês terem A noção Um deles Bom mano O chapéu Que eu tô falando É esse aqui Esses dois Aqui Como ganhar Dois itens Grátis Totalmente Grátis Esses itens Que vocês vão ganhar Tudo É confiável O canal É confiável Vocês vão lá no vídeo Acho que também Não dá pra pegar mais Já passou Muito tempo Eles eram grátis Mano Esses não foram Códigos Vocês só iam lá No catálogo E pegavam Eles Ajudar pausa Isso não Alvará confundir Na voz Nossa Se você for lá Mano Aí eu tipo lá Ensinei como pegar Direitinho É de graça Agora eu vou mostrar Esse aqui Mano Aí vocês vão entender O que eles tem A ver com esse negócio Da França Aqui ó Que eles adicionaram Esse fedor aqui Esse aqui é o da Alemanha É Deve ser a Alemanha Só que Eu não vi a tradução Da Alemanha Ainda no Roblox Deve ser que eles podem Estar vindo Que eles podem Estar vindo Adicionar ainda Mas por enquanto Eu vi É japonês Não Chinês É espanhol É França E outros lá Não entendi Por que ele adicionaram Esse Mas foi de graça Eu peguei Se você não pegou Mano É porque você não é inscrito E não deixou O senhor Ativo Esse aqui Mano Sinceramente Eu não lembro Que país é esse Mano Sinceramente Eu não lembro Que país é esse Mas esse aqui Também vi junto Com outro Mano Veio grátis Aí No 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 Catalogue Mano Ao fly grave Vem lá Vai dar Porque tem muita pessoa Que não fica atento No catalogue Mas se você também Não quiser ficar atento Você vem aqui No grupo do discord Aí você vem aqui Você desce Entra Para ler as regras Para você tomar Multi Para Nem ban Nem Nem Você vem aqui No hashtag Catalogue Ele fica aqui Na barroblox Embaixo da faixa Na hashtag Catalogue Sempre quando lança Um item Ele notifica Aqui Mano Ele notifica Bem raro Você pode ver Vários itens Aqui Tem aquele Do código Que o Marcelo Traga pra mim Várias coisas Lá de oito Aqui ó Tem até eles Aqui ó Notificaram Aqui mano Aqui ó Dois dias Para comprar Se passar Dois Um dia Já Aí agora Tá faltando Só um dia Mano Então galera O vídeo Ficando por aqui Eu dei fomos Dois vídeos Que eu queria mostrar Se gostou Por favor Deixe o like Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva Falou Nós estamos juntos Tchau Comenta em hashtag França Para ver Quem assistiu Ver ele aqui Deixa nos comentários Mano Você desce lá E comenta Comenta lá Nos comentários Eu não sei Se esse vídeo Vou fazer a estreia Ou quem mais Comenta lá Então é nóis E fui